E aí galerinha do nosso canal seja bem vindos filha do Didi se revolta, processa a globo e ataca o próprio pai o ator Renato Aragão perdeu em segunda instância o processo aberto pela atriz Fernanda Brasil, que pede indenização sobre os direitos de imagens do filme A Filha dos Trapalhões, lançado em 1984 pela Renato Aragão Produções Artísticas. As informações são do jornalista Léo Dias, repórter do TV fama e colunista do jornal O Dia. Fernanda, hoje com 36 anos, quer ser indenizada pelos relançamentos do filme, em que viveu a protagonista. Na decisão judicial divulgada nesta segunda-feira, 11, a atriz deve receber R$ 20,00 mil da empresa do intérprete Didi por danos morais, com juros e correção desde agosto de 2014, quando correu o processo pela primeira vez. O processo foi aberto em 2011 com o pedido de R$ 1,00 milhão por danos materiais e morais, segundo a publicação. O valor a ser pago referente aos danos materiais ainda vai ser calculado por um perito judicial, mas cabe recurso. A coluna de Léo Dias no jornal O Dia, Fernanda comentou sua decisão de entrar com pedido de indenização. Decidi entrar na justiça no dia em que um amigo me deu um DVD deste filme de presente e disse a seguinte frase, Você deve estar rica, hein? Aí, eu cheguei à conclusão de que não poderia mais ficar parada, afirmou. Procurada, a assessoria de imprensa de Renato Aragão afirmou que não vai se pronunciar sobre o processo para não ferir o sigilo judicial. No entanto, o assessor do humorista, Paulo Aragão, afirmou que não acredita nas acusações de Fernanda Brasil, pois a produtora sempre cumpriu com os direitos de imagens de seus contratados. Par se você curtiu a informação deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Esse é o canal só tem atualização bombástica, aproveite, muito obrigado, mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais, se inscrevam nelas, um grande beijo e um forte abraço e eu espero vocês no próximo vídeo.